Na MG 409 em Talflotone, trecho conhecido como estrada de Topázio, o motorista perdeu o controle da direção de um carro. Ele saiu da via e bateu contra um barranco. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, não houve registro de feridos. Graças a Deus, o sargento Valdeci Santos, ele que atendeu a sua ocorrência, vai contar detalhes para a gente. Põe ele para falar ideias, por favor. Tomamos conhecimento também através do Copom, que houve outro acidente na MG 409, já na entrada de Topázio, na altura do quilômetro 13, onde um condutor saiu de Belo Horizonte, por volta das duas horas da manhã, com duas filhas menores. E já na entrada de Topázio, ele também veio a dormir e perdeu o controle direcional do veículo. Esse acidente foi de menor proporção, onde o veículo apenas teve danos materiais pequenos também. E, graças a Deus, também não houve vítimas. Nós orientamos as pessoas que, quando estiverem com sono, parem o veículo, façam uma caminhada ao redor do veículo, até o sono passar, porque é muito perigoso e ocasiona esse tipo de acidente. É, acontece acidente sempre, né? E tem que ter todo o cuidado, né? Uma distração, qualquer coisa que aconteça vai gerando transtorno, né?